Fala galerinha! Vem pra direita da rua, vereador Marcílio Andrade Vamos entrar aqui na área do Montese Seja bem-vindo ao bairro Montese É pra mim entrar aqui, ó Viu? É pra mim entrar aqui Aí eu vou... Vamos direto Vamos aqui no Montese Aqui no Montese Vire à direita na rua Peru E depois vire à direita na rua Aquiles Boris Na rua Peru, ó galera Vire à direita na rua Equador Eita! Já fui bater no Peru Já fui no Equador Olha aí que legal, hein? E nem gastei tanto, hein? Nem gastei tanto Rua Peru Que é essa Loja, loja Aqui não tem, aqui não tem Deixa eu ver Na rua Peru E na rua Equador Vamos lá na outra Dando o giro aqui pelo Montese Acessórios automotivos Em 100 metros Vire à direita na avenida Professor Gomes de Matos Vire à direita na avenida Professor Gomes de Matos E depois vire à direita Depois da farmácia Vire à direita na rua Aquiles Boric E depois vire à esquerda na rua Aquiles Boric Aquiles Boric Olha só, pessoal, como é que está o bairro Montese Vire à direita Vire à direita Vire à direita na rua Aquiles Boric Vire à direita na rua Aquiles Boric Pessoal, só tem ali, né Vamos dar mais um balão ali Vire à direita na rua Aquiles Boric 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 Siga na direção sudeste para a rua Queiroz Ribeiro Vamos lá pessoal, continuando aqui o bairro Monteiro Vire à esquerda depois de Gola, polo, uniformes profissionais e camisas personalizadas À esquerda para a rua Allan Kardec e depois vire à esquerda na rua Alberto Magno Alberto Magno Vire à esquerda na rua Alberto Magno e depois chegaremos ao destino Olha aí Olha aí, olha aí, olha aí pessoal Show de bola XRE não tem nada Que é a oficina É Tá difícil, tá difícil Achar XRE, viu Tá difícil de achar Chegamos, 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 chegamos Montese, Montese, bairro Monteiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí bairro Montese pessoal, dando um giro por aqui pelo bairro Montese Alberto Magno Alberto Magno Cadê? 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 Chegamos, chegamos Roberto Magno Seu de cine está a direita Depois seu de cine está a direita Continuando galera Olha só galera Barbearia Safadão Continua aqui pessoal, é... Avenida Alberto Magno Línea à esquerda na rua Rua Montes e depois Línea à esquerda na Avenida Professor Gomes de Matos Vire à esquerda na Avenida Professor Gomes de Matos Não achei, viu pessoal Continue na Avenida Professor Gomes de Matos por 2 km Tá difícil, Tatinha Tá difícil, meu amigo Encontrar uma XRE do jeito que você quer no preço, tá muito difícil Bairro Montese Bairro Montese Bairro Montese Bairro Montese Bairro Montese Comente aí pessoal Comente aí pessoal, como é o bairro Montese Cheguei no local, passageiro não apareceu Muita loja fechada né pessoal Por que tá na hora de almoço Por que tá na hora de almoço É... Bairro Montese shovel Show visually Pag menos, vindo tudo Bairro Montese Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e se parece que não é só vai o montar mas que é fácil eu não sei mas não é a fã da Madalhãs Motos não tem, só tem uma 2022 em 200 metros, vire à direita na rua Pré-Nove rua Pré-Nove rua Pré-Nove em 200 metros, vire à esquerda na Avenida dos Expedicionários ó, não vinha na minha, tu que passou, homem ó, Maria, tu que passou em mim, ia me derrubando pode, 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 vai resolver, homem, para aqui pra resolver para aqui olha aí o cara, o cara faz um zigue-zague e coisa por mim encostou aí, mano eu tava aqui no meu, tu passou pro lado direito, homem pegou só aqui, não foi? dá bem que não pegou tchau 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 tchau